Olá, uma boa tarde para você. Começa agora o repórter NBR para levar até você as principais informações do governo federal. Novos resultados de testes com a fosfoetanolamina, conhecida como a pílula do câncer, foram divulgados hoje pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. A repórter Natália Mello traz os detalhes ao vivo para a gente, direto do Palácio Planalto. Oi Natália, boa tarde. Boa tarde, Leandro. O Ministério divulgou três novos relatórios sobre a fosfoetanolamina. Os testes avaliaram o efeito da substância contra o desenvolvimento de tumores sobre o câncer de pele em camundongos e a reação da medicação no corpo. Os testes foram feitos pelas equipes do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal do Ceará, de Fortaleza e pelo Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos. Leandro? Obrigado, Natália, pelas suas informações. E olha, vamos falar de educação agora. Estudantes que estão na lista de espera do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, tem até hoje para concluir as inscrições. Os pré-selecionados já foram convocados pelas instituições de ensino e deverão apresentar a documentação nos próximos cinco dias úteis. O programa ofereceu 75 mil vagas com prioridade para os cursos das áreas de Saúde, Engenharia, Licenciaturas, Pedagogia e Normal Superior. Para participar, os candidatos tinham que ter notas iguais ou acima de 450 no Enem e receber até três salários mínimos. E as abelhas são essenciais para a humanidade. Responsáveis por boa parte da polonização, sem elas poderíamos não ter muitas frutas e legumes. Mas cientistas alertam para o risco de extinção desses insetos. Os motivos seriam a mudança climática e o uso incorreto de pesticidas. Este é um dos temas que serão debatidos na 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano. Não é à toa que elas são conhecidas como uma das maiores trabalhadoras do reino animal. Além de produzirem o mel com o néctar das flores, as abelhas transportam o pólen fazendo a fertilização. No Brasil, os insetos que mais fazem a polinização são as abelhas sem ferrão e, indiretamente, contribuem para a produção de alimentos no país. O Brasil tem cerca de 360 espécies de abelha nativa catalogadas, todas sem ferrão. Mas nos últimos anos, os criadores estão percebendo uma diminuição nos enxames. E isso não está acontecendo só no Brasil, mas em todo o mundo. O uso intensivo de produtos agrícolas, agrotóxicos, é que está fazendo com que essas abelhas desapareçam. O risco de extinção de abelhas polinizadoras e o custo disso para alimentação no Brasil e no mundo é o tema de um dos 94 projetos que vão participar da 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em outubro. Durante o evento, um estande vai mostrar a importância das abelhas na produção de alimentos. A ideia é trabalhar o assunto com crianças, de forma lúdica. A gente pretende fazer uma demonstração assim, por exemplo, um café da manhã com e sem abelha. E você vai ver logo a diferença, que vai estar bem patente. E espero que nós nunca cheguemos nessa situação de ter um café da manhã sem abelhas. Um café da manhã com quase nada. Você não teria ali as frutas que precisam de polinização. Então, é uma mesa bem pobre. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação investiu 4 bilhões e 300 milhões de reais na seleção dos projetos de instituições de 24 estados e do Distrito Federal. Cada projeto vai receber entre 100 mil e 20 mil reais. O tema deste ano é Ciência Alimentando o Brasil. O que a gente quer discutir com a população é isso. Até que ponto a alimentação deixa de ser algo que você precisa fazer simplesmente para estar vivo e a partir do momento que a alimentação se torna uma questão política. E o repórter Ney Pereira também vai mostrar para a gente agora uma tecnologia sustentável desenvolvida pela Embrapa para eliminar pragas na lavoura sem prejudicar o meio ambiente. A substância vai ajudar no combate a um dos piores inimigos das lavouras no país, que é o percevejo. As maiores produções de soja e arroz do mundo ameaçadas por um inseto. O percevejo, também conhecido por Maria Fidida, suga a seiva do caule e das sementes das plantas. Para controlar a praga, os produtores investem pesado em inseticidas. Mas uma pesquisa da Embrapa pode fazer com que o uso de veneno nas lavouras caia pela metade. A empresa desenvolveu uma armadilha para atrair os insetos e, assim, saber a hora certa de usar o inseticida. No caso dos percevejos, são os machos que liberam para atrair fêmeas para casalamento. São moléculas químicas voláteis, são carregadas pelo vento, o que facilita, então, o emprego deles, formulando e colocando em armadilhas no campo, que é uma técnica de monitoramento da praga, ou seja, detectar quando a praga aparece na lavoura e o período de aplicar o tratamento. No Brasil, são cerca de 15 espécies de percevejo que atacam a soja e o inseto faz um grande estrago. Estas sementes não sofreram ataques. Já essa aqui, foram danificadas. As perdas na lavoura podem chegar a 80% da produção. Os produtores brasileiros gastam cerca de 100 milhões de dólares com inseticidas químicos por safra para combater as pragas das lavouras. Hoje em dia, mais de 6 milhões de litros de inseticidas são utilizados só para o controle de percevejos na cultura da soja. Essa tecnologia contribuiu para a redução de 3 milhões de litros de inseticidas naquela safra. E agora vamos falar de Olimpíadas. Mais uma conquista inédita para o Brasil. Robson Conceição conquistou ouro no boxe. A vitória na categoria peso leve de até 60 quilos veio após 3 rounds contra o lutador francês. Para chegar até o pódio, Robson passou por outras duas Olimpíadas em Pequim em 2008 e em Londres em 2012, onde foi eliminado. A Virada na Carreira contou com o apoio do Programa de Alto Rendimento do Ministério do Esporte e também do Ministério da Defesa. Robson é atleta bolsa pódio e sargento da Marinha. Ele falou da importância desse apoio. Fiquei distante da confederação por dois anos e estava quase desistindo de continuar seguindo pelo meu sonho. Estava sem apoio nenhum, né? E tinha que ajudar a família de alguma forma. E a Marinha apareceu em minha vida, né? Com esse projeto de inclusão social. E foi onde minha chama reacendeu de novo e eu pude continuar seguindo. O apoio para o atleta é tudo, né? Porque você tem que treinar em alto nível, viagem, treinar com bons materiais. E sem incentivo, sem apoio, o atleta não chega a lugar nenhum. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.